Hum, estamos diante da maior crise da história da TV brasileira e chegamos a parte 2, os apresentadores demitidos da TV brasileira, da Globo, do SVT, da Record, da Band, da RedeTV e de muito mais. Bom, as demissões estão por aí a todo dia, a todo vapor. Bom, a gente não está torcendo para isso, mas a gente vai te contar. Segunda parte, apresentadores da TV demitidos em 2023. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Cheio de demissões, começando. Oi gente, e aí, já assistiu a primeira parte, já curtiu essa? Deixa seu comentário, de onde você está falando e quando. Gabriela Aprioli era apresentadora do Aprioli, lá na CNN Brasil. Ela pediu demissão do canal e hoje está no saia justa do GNT. Nossa lista? Bom, claro que tinha Luiz Ernesto Lacombe, apresentador da RedeTV, ex-band e ex-Globo. Estava lá apresentando o seu programa super tranquilo e praticamente sem audiência na RedeTV. Agora, com Lacombe, acabou e ele foi demitido no final de 2022. Nessa lista, Léo Dias, a pior audiência da história do Fofocalizando do SBT. Até quem curtiu o programa, deixou de curtir e muita gente acredita que Léo Dias vai ser demitido a qualquer momento. Ou ele vai pedir para sair, porque a audiência está lá embaixo. O que é que você acha? Vamos lá que a gente segue com o Leandro Karnal, ex-apresentador da CNN Brasil. Ele tinha lá o seu programa Karnal e aí o Karnal tirou do ar em 2023. Dizem que ele vai voltar, mas até agora na dica de nada. Muita gente na CNN ficou triste com a saída de Karnal. Fábio William aconteceu a mesma coisa na Globo e teve até choro lá na redação em Brasília. Após mais de 30 anos, o Plim Plim já avisou. Agora vai se dedicar à psiquiatria e à psicologia. Não volta mais à TV. Tchau, tchau. Tem também Daniel Adjunto, que era apresentador do SBT, depois passou para a CNN Brasil e era um dos caras mais queridos do canal. Bom, apesar de ser bonito e competente, ele foi demitido no final de 2022 da CNN, que fez um grande corte. Você já viu na primeira parte, na segunda, Fábio Tucci foi apresentador do Jornal da Globo, do Hora 1, do Bom Dia Brasil, do Bom Dia São Paulo. Fez muita coisa, além de correspondente da Globo em Nova York. Mesmo assim, depois de 20 anos, foi desligado do Plim Plim em abril de 2023. Roberta Pisa era uma das caras do Fala Brasil da Record. Estava lá há quase 20 anos. Mesmo assim, o bispo ou seus diretores não pensaram duas vezes que, apesar de competente, ela acabou demitida. Muita gente não gostou. Você gostou? Sim ou não? Carla Secato também era apresentadora do Fala Brasil da Record e foi mais uma das apresentadoras desligada. Ela chegou a trabalhar na campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas não, não deu certo. Ela não voltou ainda à TV brasileira. Tem também nessa história Natália Ariede, que era da concorrência do SPTV da TV Globo. Ela era repórter, apresentadora, fazia muita coisa. Durante 20 anos trabalhou na Globo, ela mesma pediu demissão e, por enquanto, não sonha em voltar à TV. Nem na concorrência, nem na Globo. Fabiola Gadelha, a Fabiola Rabo de Arraia, conquistou o público em meado de 2015, ao lado do Marcelo Rezende. Apresentou o Balanço Geral, o Cidade Alerta, era muito querida, mas tinha um dos maiores salários da Record e, em 2023, foi desligada da empresa. A mesma coisa aconteceu com Thalita Oliveira, era um dos trios com Roberta Pisa e Carla Secato, lá no Fala Brasil da Record. Em abril de 2023, a moça, super simpática e querida por muita gente no canal do Bispo, também foi demitida. A gente chega a Leila Esterenberg, se as meninas que tinham 20 anos foram demitidas, ela tinha quase 30 na Globo News, a primeira apresentadora do canal, e foi desligada em abril de 2023 pelos diretores da TV Globo. Pode ou não pode? Márcio Garcia ainda não foi demitido e nem se demitiu, mas ele quer sim, dizem os especialistas em TV, retornar a Record para apresentar o melhor do Brasil. Você acha que ele está demorando demais na Globo? Sim ou não? Deve retornar a Record? Geraldo Luiz é quem deve estar com o passe, saindo, deixando a Record. Ele quer voltar a ter um programa no domingo, mas a Record os diretores não querem. Ele ofereceu serviço a outros canais e foi rebaixado para repórter na madrugada. Pode ou não pode demitir o Geraldo Luiz? Dizem que não demora. Siqueira Júnior, bom, aí é polêmico. Tem gente que ama, tem gente que odeia. E você? O que é que acha dele? Depois de muita polêmica, a Rede TV demitiu o Siqueira Júnior em abril de 2023. Ele quer ir para o SBT. E você? O que é que acha? E aí, se não acompanhou tudo, tem a primeira parte aqui no canal. Tem também outros emitidos, como atores, jornalistas. Curte, comenta, compartilha. Lembrando que é um breve resumo. Bloco social. Tchau, tchau.